O que é o Teatro do Grande Hotel Trilogia, que faz parte da Faculdade Trilógica Kepp e Pacheco? E hoje eu vou levantar um assunto importante, do porquê nosso envolvimento com as artes, com a beleza, é tão anormal, tão pouco assim, em relação a como deveria ser. Então, vamos entrar em uma revelação sobre esse assunto e ver o que é a solução disso. Por que a sociedade está praticamente excluindo a beleza das artes na vida da gente? O que está acontecendo? Qual é a patologia social e psíquica? Tem como analisar isso de uma maneira muito precisa. Então, vamos começar com uma música que tem muito significativo para muitas pessoas. Você vai reconhecer essa música. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Existe estudos científicos demonstrando que as artes, estudos das artes, especialmente música, mas as artes em geral, é absolutamente necessário para completar a formação cerebral do ser humano. Então, se tem pesquisas científica sobre isso, mais um monte dessas pesquisas. Então, por que, por exemplo, por que, por exemplo, três quartas dos alunos não têm acesso a esses estudos, nem dentro da escola, nem extracurricular, atividades assim. E quando têm, normalmente, não têm acesso a esses estudos, nem dentro da escola, 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 nem dentro da escola. Por exemplo, por exemplo, nem dentro da escola, nem dentro da escola. E vai comparando. E vai comparando. E vai comparando. Eles mostram que as crianças que tocam instrumento têm uma cognição, a parte que é de pensar, no raciocínio, que esse desenvolvimento fica, mesmo quando eles são adultos depois, mesmo se não toca mais o instrumento. E no Scientific American, isso é uma revista, então, mostra que os alunos que estudam música, eles têm como captar outros assuntos mais rápido do que os alunos que não estudam música. Eles entendem outros assuntos melhor. E no educação estética, aesthetic education. Isso é muito conhecido. Pessoas que estudam música têm como resolver problemas melhor. O aspecto da linguagem, espontaneidade, tomando decisões e comportamento social. Tudo isso é melhor. Eles fizeram pesquisas também mostrando que é bom para adultos, na reabilitação. Então, eles mostram que o estudo das artes desenvolve o próprio cerebral do ser humano. Então, como eles têm maior poder da abstração, eles entendem os outros assuntos melhor, com mais rapidez e melhor. Talvez o mais interessante é uma coisa que aconteceu em uma colégio no Boston, Massachusetts, chama-se Orchard Gardens High School. Foi construído em 2003 e foi um dos piores colégios do estado. Até foi perigoso. Eles não deixam os alunos entrar com mochilas com medo de que eles podem ter arma, porque é muito violenta. Ninguém quis estudar nada. O máximo que eles conseguiam foi que um quinto dos alunos tinha uma certa proficiência. O resto, eles não quisem saber nada. Então, cada ano, o diretor da escola mudou. Ninguém quis ficar lá. Então, até em 2010, tinha um diretor, o nome dele é Andrew Bott. Ele decidiu uma coisa que parece que inicialmente é louco. Ele mandou toda a segurança embora. E com esses 250 mil dólares, ele contratou professores das artes, especificamente da música, da dança e da pintura. Porque eles tinham instrumentos lá na escola, mas nunca foram usados. Então, ele ativou a orquestra, banda, os alunos foram pintando. E o que aconteceu com isso? Então, dentro de um ano, esse colégio foi um dos piores e mudou para um dos melhores do estado. Então, como pode explicar isso? Com uma introdução intensa das artes. Não é porque as artes mudam a energética de um local. E como isso foi um lugar específico, mostra que se você colocar isso em uma cidade, por exemplo, tem mesmo resultados. A energética da cidade muda para o melhor. Então, o comportamento de praticamente todo mundo muda. Mesma coisa com uma nação que é mais artística. Tem mais nível espiritual e psíquico. Então, se não tem isso nas escolas, por exemplo, sabendo esses dados. Então, as pessoas lá que decidem questões da educação é maléfica. Porque eles sabem que isso é necessário para os alunos. O estudo das artes. Mas, atrás disso, sabe que a questão da inveja. Inveja não no sentido que você quer uma coisa que a outra tem. Essa inveja destrutiva, que você não quer o bem da outra. Você não quer para você nem para outra pessoa. Quer para ninguém. Quer destragar o bem dos outros. Esse significativo de inveja. Que o objetivo número um da inveja, de acordo com as nossas pesquisas aqui, na Faculdade Etilógica Kepi Pacheco, o objetivo número um da inveja é a beleza, as artes, mais do que qualquer outra coisa. Então, tem muita inveja em relação dos nossos artistas e da beleza. Por causa disso, não tem muito na sociedade. Até, por exemplo, artistas geniais sempre têm problemas financeiros um depois do outro. Sempre não, mas quase sempre. Até pessoas famosas. Então, eles não encaixam dentro da estrutura social que está eliminando a beleza mais possível. Aqui no FATRI, a gente estuda isso. Qual é o fenômeno psíquico em relação à inveja? E como essa inveja faz parte da estrutura social até? Então, é necessário estudar a patologia psicossocial nas duas. A patologia social e psíquica para conseguir uma terapia psicossocial em relação a esse assunto. Então, é uma consciência que nós precisamos. Então, vamos ouvir uma música, chama-se Luz do Sol, de Caetano Veloso, interpretada pela pianista-cantora Marisa Gurgel. Então, vamos lá. Luz do Sol, que a folha traga e traduz. Céu azul que vem até onde os pesa Tocam na terra e a terra inspira e exala seus azuis. Música Reza, reza o rio, córrego para o rio, rio para o mar. Reza a correnteza, roça beira, doura, areia. Música Marcha homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do Sol, que a folha traga e traduz. Música Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força. Música Música Ok, então se esse vídeo tinha um significativo para você, um momento que toca com você, então a gente está feliz. Então, até a próxima. Música 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 Música